Oi, eu sou o Glenn. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Cris. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É esse que a gente vai estar respondendo uma tag de Halloween. Essa tag foi eu que criei em colaboração com a minha amiga Nara e com o Eduardo. De todas as tags que a gente viu no YouTube, nenhuma chamou tanto a atenção. Mas apesar de eu ter gostado muito da tag da Mila, do canal Amados Livros, que eu vou estar colocando aqui embaixo na descrição do link para você assistir o vídeo dela. Beijo, Mila. Pra tudo. Essa tag chama-se Halloween. É, na verdade, um acrópito para a palavra Halloween. Começando com H. Horror que não assustou. O meu Horror que não assustou é um livro ótimo, mas não me assustou. Carrie, do Stephen King. Carrie é estranha. Tem filme, tem três filmes. O único que é bom é o primeiro, mas não me assustou. Drácula, do Brian Stoker. Eu li há muito tempo. Gostei bastante, mas não causou susto nenhum. Eu concordo. Esse aqui, o Drácula, de Bastão. Bom relevo ainda. E Aura, do Carlos Fuentes. A Tatiana Feltrin disse que dormiu de luz acesa quando liu esse livro, mas não. Com a letra A, ainda não li, mas quero muito. Ainda não li, mas quero muito. A mulher da gargantilha de veludo. O Alexandre do Mar. Me deu o maior trabalho achar esse livro. Consegui. Eu tô morrendo de vontade de começar logo. Ainda não li, mas quero muito. O Escalha Massa aqui. It. A coisa de Stephen King. Muito bom. O meu é Edgar Aroncou. É vergonhoso eu ainda não ter lido, mas não vai passar desse ano. Vou ler. Com a primeira letra L. Lugar ou cenário horrível. Um lugar e um cenário horrível que eu lembro, assim... Eu fiquei muito na dúvida entre o Overlook, mas quando eu lembrei desse, eu percebi que era um lugar bastante sinistro. Apesar da história não ser tão aterrorizante assim, mas o lugar é muito sinistro, que é o casarão onde se passa a volta do parafuso do Henry James. O meu lugar horrível é Overlook Hotel, né? Que, sinceramente, é o último lugar que eu gostaria de ficar hospedada ou sequer passar. Então, horrível. Passa uma noite no Overlook Hotel. De jeito nenhum. Nem muito bem acompanhado. O meu lugar horrível não é de nenhum livro de horror ou de terror. Na verdade, é o hospital do livro Coma, do Robin Cook. É um romance de suspense. E o segundo hospital que é refletrado nesse livro é um lugar bem assustadorzinho, viu? Com o segundo L, é leitura que dá medo sem ser de horror. Pra mim, a leitura que deu um pouco de medo, apesar de não ser de horror, foi o 20 mil level submarinas do Júlio Velho. Tem algumas cenas que você fica bastante apreensivo, porque você tá num submarino, aparece lula gigante, tubarão, eles descem até o fundo do mar. Tem uma situação assim que dá realmente um medinho. A leitura que eu escolhi que dá medo sem ser de humor, precisamos falar sobre o Kevin, que é um cenário horrível, da forma como as coisas acontecem ali naquela família, junto com o Kevin. E acho que pelo fato de ser mãe, então isso é muito perturbador. Harry Potter e a Câmara Secreta. De longe, o que eu mais gostei de toda a série de Harry Potter, apesar de ser um livro de fantasia, esse me deu bastante medo. Com a letra O, obra-prima do medo. Ao contrário do meu amigo Glenn, eu já li esse calhamaço. E, gente, é espetacular. Realmente é uma obra-prima do medo. Eu super indico e é sensacional. É, não tem como não ser. É a obra-prima do medo, pra mim também. Eu já li muitos livros de horror. E, assim, o livro que me deu mais medo até hoje, a situação pela qual eu passei mais medo ao ler o livro, foi outro também do Stephen King, que é O Iluminado. O Governou, que é... As situações que esse livro traz são muito sinistras, é um terror psicológico muito pesado. Até hoje eu nunca esqueci aqueles arbustos perseguindo aquele livro. E a mangueira. Terrorizou. E agora, com a letra W, who? Quem te dá medo? Não tem um personagem específico que me dá medo, mas eu lembro de umas criaturas que apareceram no livro que eu li pra época do vestibular, que foi O Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro. E até hoje eu tenho medo daquelas criaturas que eram fruto de experimentos genéticos e estavam lá no meio do mato. Nossa, terrível! Eu fiquei com medo de estar dirigindo e passar um negócio daquele na frente do carro cruzando a estrada. Nossa! Ui! Eu tenho medo do demônio, propriamente dito. Do demônio, de alma, de bruxa, de qualquer ser fantástico, eu morro de medo. Mas basicamente do demônio. Eu morro de medo dele. Eu tenho medo mesmo é de gente. Então, se copar, em geral, me dão bastante medo. Mas como a gente tem que escolher um personagem, eu vou escolher a Andrea Mendes, do livro Sente, Pernabéns, do Riacho. Pense. Deu medo de muita gente e ela vai continuar perpetuando esse susto que ela dá pra gente. Esta capa me perturba. A capa que me perturba é A Culpa das Estrelas. Desculpa, mas eu acho uma capa horrorosa. O livro é tão famoso que eu simplesmente tenho pavor a aquela capa. Eu vou pra outra vertente. A capa que me perturba de forma que assusta ou que dá algum medo. Eu escolhi Love, Stephen King. Se der pra reparar bem, tem um gosto aqui. Tem um olhar sinistro. Muito sinistro. E o bom é que tem o nome Love, embaixo. Como assim? A capa que me perturba é de um livro que eu nunca li, mas que eu sei que é um livro que a maioria das pessoas que leram, elas compraram esse livro por causa da capa, né? Que é uma capa super sinistra, que é um livro que tem algumas fotos super sinistras. Diante das resenhas que eu já vi aí no YouTube, a maioria das pessoas falam que não é um livro de medo. É um livro de memórias, mais ou menos assim. O Orfanato da Senhorita Peregrin para Crianças Peculiares. Segundo é, escrita impressionante. Não tem como falar de horror sem falar do Stephen King. Que eu conheça, não tem outro que tenha escrita tão impressionante. Que a gente coloque dentro da história como ele. Eu vou voltar um pouco no passado e vou dizer que o meu autor predileto de horror, que escreve com uma maestria inigualável, é de Galantou. É de Galantou, para mim é um dos mestres. E um mestre do horror bastante... Não sei o que eu te digo, mas bastante... Enfim, é um mestre do horror. Concordando com o Eduardo, o meu autor que me impressiona muito é de Galantou, porque ele sempre retrata histórias de universos diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, mas em ritmo diferente. Então, muitas formas de explorar o horror. E ele faz isso, né? E eu adoro essa edição rara que todo mundo tem. Eu não tenho. Todo mundo que tu me tem, essa edição é rara. Mas eu não sou youtuber. E para finalizar, N, não devem ser lidos à noite. Eu vou escolher um livro que eu não tenho aqui comigo, porque eu leio de biblioteca. Na verdade, não só um livro, mas uma série de livros. Livros de Sangue de Klingbar. Ele pode colocar aqui tudo na tela. São seis volumes, acredito eu. E, sinceramente, não devem ser lidos à noite. Ou causarão verdadeiros terríveis. Um livro que não deve ser lido à noite, na minha opinião, é esse aqui, 13 Histórias de Medo, que é um livro do moço chamado Adhemar Lopes Júnior. E ele, que ainda tem uma vertente um pouco espírita, então tem um certo embasamento na hora de escrever esses contos. E tem um conto, assim, em particular, que é extremamente sinistro, que é o de uma colveira que vai cavar uma tumba num cemitério que fica no meio do mato e, de repente, à noite, ela vê um homem andando de cavalo e começa a chover. Olha, é uma cena, assim, das piores cenas de amor que eu já fiz. O livro que eu escolhi, que eu não indico por ler à noite, é o livro que eu estou lendo atualmente, que é O Exorcista, que é um livro só sobre possessão demoníaca. Então, realmente, eu leio de manhã cedinho e ainda tenho medo à noite. Então, mas eu sou dessas que não desiste. Então, eu vou ler até o final. Qual a hora de alcançar? Bem, essa é a tag Halloween. Se você assistiu esse vídeo, gostou, sinta-se tagueado, pode responder no seu canal também. Se bem que o Halloween já está quase lá, né? Então, guarda ela para o ano que vem, que vai bombar. Se você não assistiu ainda a última tag que o Duem gravou com a Vivi e a Mari. Veja aqui. Tag do Chico. Se você não viu o vídeo de ontem, clica aqui, que é o link do vídeo do André Bianco. Sétimo. O sétimo. É o link do sétimo do André Bianco. E é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo. Eu queria falar a verdade. Naquele quesito do livro que não leu ainda na sua estante. Você está morrendo de vontade. Eu queria juntar todos que eu não li ainda. Todos. Eu tenho aqui uma lista de livros. Eu tenho. Rosto de Caveira, eu desconto. Rei de Amarelo. Drácula. Eu tenho. Eu tenho demonologia. A gente não é tudo isso, gente. A gente não dá. Não tem época. Não é tudo. Eu também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Eu vou arrumar a cozinha. 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 Eu vou arrumar a cozinha.